Após nove meses de investigações, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o atropelamento que tirou a vida de dois jovens e deixou uma ferida na avenida Isaac Povas. Tanto a professora Rafaela Screnks, que conduzia o veículo, quanto a sobrevivente Iegiroto, foram indiciadas. Veja na reportagem de Luiz Vieira. A conclusão do inquérito foi divulgada nesta segunda-feira. O acidente, ocorrido nove meses atrás, tirou a vida de Milena de Lacerda Inocêncio e Ramon Alcides Viveiro. Também foi atropelada Iegiroto Santos, de 21 anos. Na época, ao ser detida, a professora universitária Rafaela Scrend da Costa Ribeiro, que conduzia o veículo, se recusou a realizar o teste do bafômetro e exame de sangue. De acordo com a Polícia Judiciária Civil, ela apresentava sinais visíveis de embriaguez. O acidente aconteceu durante a madrugada do dia 23 de dezembro do ano passado. A condutora, Rafaela, seguia aqui pela avenida Isaac Povas, com sentido ao centro de Cuiabá, e quando passava em frente a esta casa noturna, acabou atropelando as três vítimas. Ia foi a única sobrevivente. Milena morreu ainda aqui no local do acidente e Ramon foi encaminhado a um hospital particular de Cuiabá. Mas ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu cinco dias depois. O delegado titular da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, Christian Cabral, afirmou que os dois laudos produzidos durante o inquérito apontam que a condutora do carro que atropelou os jovens tinha plena visibilidade da presença das vítimas. A investigação também responsabiliza a vítima Ia pelo acidente. Ficou evidenciado através das provas produzidas que o comportamento imprudente da Ia Giroto impactou na conclusão da travessia e insegurança pelas vítimas que vieram a falecer, a Milena e o Ramon. Em razão desses fatos, nós alteramos o indiciamento originário da Rafaela, passando a responsabilizá-la por homicídio doloso, duplamente, e pelo crime de lesão corporal qualificada no trânsito em razão do estado hébreu que ela possuía e que também ficou bastante evidenciado pelas demais provas produzidas. Lembrando que o laudo pericial do exame clínico de embriaguez da Rafaela apontou a ausência de embriaguez, mas as outras provas carreadas aos autos apontam com tranquilidade e clareza quase que solar o estado de embriaguez da mesma. E também, através dessas novas provas produzidas, ficou evidenciada a necessidade de responsabilização da Ia. Haja vista que, a despeito de todo o comportamento irregular da Rafaela, se a Ia não tivesse feito o que fez, o Ramon e a Milena teriam concluído a travessia e estariam em segurança do outro lado da via quando a Rafaela passou pelo local. A perícia de trânsito realizada no local logo após a fatalidade levou em consideração vestígios como as medições da posição do local do atropelamento, a posição de repouso das pessoas atingidas, as trajetórias dos corpos pós-colisão e a projeção das vítimas com o impacto do veículo. Imagens de câmeras de segurança e as provas testemunhais levaram a polícia a afirmar que Rafaela conduzia de forma imprudente. Além das imagens e das testemunhas que foram ouvidas, que apontaram que, inclusive, instantes antes dos fatos, vários veículos passaram pelo local e haviam pessoas sobre a via e veículos parados sobre as faixas de rolamento, mas todos conseguiram prever e evitar acidentes no local. A Rafaela, apesar de não estar em uma velocidade muito acima da máxima permitida para aquele trecho, ela tinha a plena condição de visibilidade, mais ou menos na altura do cruzamento com a Castelo Branco, já era possível ter a visibilidade da presença do Ramon e da Milena na faixa de rolamento. E as provas testemunhais e as provas periciais apontam que, apesar da Rafaela ter tido a plena condição de antever a presença do Ramon e da Milena sobre a faixa de rolamento, mais ou menos na altura do cruzamento com a Castelo Branco, ela não praticou nenhuma conduta para evitar esse acidente. O resultado obtido através do cálculo de velocidade foi que o veículo estava a 54 km por hora, com margem de erro de 4 km por hora para mais ou para menos no momento em que atingiu as vítimas. A polícia afirma que Ramon e Milena estavam concluindo a travessia da via quando foram atraídos por ia de volta para o centro da avenida. Eles ficaram de costas para o fluxo do trânsito e logo em seguida foram atingidos. A conduta daí, ela teve dois impactos muito relevantes. Num primeiro momento, ela faz com que o Ramon e a Milena interrompam o processo de travessia e parem sobre a última faixa de rolamento da via. E num segundo momento, faz com que eles fiquem desatentos e, pior, de costas para o fluxo da via, sem qualquer chance de anteverem a situação de perigo e de reagirem a essas situações. E aí acabou gerando o fatídico acidente. Ia Giroto foi internada em coma, passou por quatro cirurgias e depois teve alta médica. A motorista, Rafaela, responde em liberdade. Ela passou por audiência de custódia no dia seguinte e pagou fiança de R$ 9.500. Durante a investigação, a polícia teve acesso à ficha de consumação de Rafaela em uma casa noturna. Segundo o estabelecimento, ela teria entrado no local depois de uma hora da manhã. Na lista de produtos, aparecem seis garrafas de cerveja Long Neck. O acidente gerou ainda danos materiais em outro veículo que estava estacionado. Rafaela Ribeiro e Ia Giroto foram indiciadas pelos crimes de duplo homicídio doloso e lesão corporal para o trânsito, no caso da Rafaela, e homicídio culposo, no caso da vítima Ia. As duas podem ser condenadas à detenção. Os elementos de prova até então coletados e eles todos fora do crivo do contraditório indicam essas situações. Permanecendo essas situações, a Rafaela fica sujeita a responder pelo crime previsto no artigo 121 do Código Penal por duas vezes para cada vítima e esse crime sujeita a ela uma pena que vai de seis anos de reclusão a 20 anos. Em relação ao acidente que vitimou a Ia, a Rafaela fica sujeita a responder pelo crime de lesão corporal culposa qualificada no trânsito, sujeita a ela uma pena de dois a cinco anos de reclusão. A Ia vai responder pelo crime de homicídio culposo, não previsto no Código de Trânsito, não previsto no Código Penal, já vista que a conduta dela contribuiu para o mesmo evento lesivo causado pela conduta da Rafaela. Ela fica sujeita a uma pena de um a três anos de detenção para cada crime. Sendo que nessa hipótese o Código Penal prevê que o juiz, ainda que reconheça a conduta da Ia, de acordo com as circunstâncias do caso, ele pode aplicar ela o perdão em razão das consequências que ela sofreu com o crime também. É uma hipótese. É uma hipótese.